Bom dia meus amigos, estou entrando aqui em live agora aqui direto do lote 15 só para poder atualizar aqui o andamento das obras aqui do calçadão na verdade estou chegando a caminhada agora para vocês verem aqui de atividade hoje a noite que vai ter um evento lá no Vale das Mangueiras e a gente vai estar lá, mas aí vou atualizar vocês aqui das imagens do andamento, a obra chegou aqui na esquina da Padre Gil de Carmelito é aqui a loja Objetivo, como vocês estão vendo aqui centro lote 15 está fechado, só para poder atualizar de novo está fechado, tem novo esquema de trânsito acontecendo lá na região da rodoviária está tudo modificado o trânsito para o lote 15 os ônibus estão passando pela rua Neves Garcia, que é a antiga rua da Feira e alguns veículos têm desviado também lá pelo posto de gasolina pela rua Guarujá e a rua Ademário, e a Impala do outro lado também que são ruas de acesso aqui, só para vocês verem aqui o andamento aqui, o pessoal está trabalhando, a obra não está parada não os caminhões estão lá na frente, eu vou ir andando até lá na frente para vocês poderem ver como é que está aqui, tá? vou virar aqui o telefone aqui, e vamos acompanhar vamos lá vamos lá vamos lá tem que ficar, né? vou até montar para o botabelo agora não é? vou voltar para ela é isso aí a época de obra é complicado, sempre complicado, as calçadas estão todas elas quebradas é claro fica ruim até para o pessoal caminhar aqui nas ruas, poeira, sujeira, tudo sem imaginar, mas faz parte, né? para ficar bonito primeiro ficar feio já estão colocando os postes de iluminação com iluminação de LED, os postes já estão aqui no lugar como vocês estão vendo aqui, e o piso intertravado já chegou aqui naquela parte já passou daqui da piscina do Quinzão, né? o pessoal aqui conhece como Quinzão, aqui onde tem o campo de grama sintética né? a entrada da piscina é ali, ó e já chegou aqui já passou, né? na verdade do Quinzão, tá vendo aqui? o piso intertravado agora que está aqui na altura aqui da manipularte, como vocês estão vendo aqui, ó e as abas estão andando espera aí, estou trabalhando aqui na obra estou ficando aqui, ó aqui é onde... ali na verdade tinha a antiga piscina, eu nem sabia, né? olha aí não tem mais a piscina, a piscina foi fechada tem até uma especulação aí que a prefeitura teria pego essa área aqui, ó que estava vendendo na verdade e a gente olhando aqui a gente não sabe nem dizer se realmente é verdade quem sabe não é uma possível área de lazer aqui nessa área que está entrando aqui para poder contemplar mais ainda o calçadão, né? vamos lá tem uma da piscina, mano acho que está pesando mesmo a gente está pesando mesmo já daí, tá? vem vamos seguir aqui, ó se poderem ver como está andando aqui, olha vamos lá essa parte aqui já está toda com o piso intertravado e assim segue a obra avançando do calçadão do lote 15 aqui na estrada Manoel de Sá, aqui no centro do lote 15 como vocês estão vendo só para poder atualizar vocês que eu resolvi fazer essa gravação aqui de que a obra está andando de repente surge alguma especulação de que a obra está parada a obra está parada não, tá? e são como vocês podem ver aqui meio-dia só está 15 para meio-dia os operários já estão parando para o almoço isso isso que você quase não viu o operário trabalhando só tem o pessoal do caminhão que está está ali tirando aqui os os paletes de piso, né? entendeu? mas segue andando os olhos segue andando agora só especulando aqui um pouquinho deixa eu virar o telefone aqui só especulando aqui agora um pouquinho aqui ó tá vendo? é a esquina da estrada Manoel de Servino lá do Vale do Feito o parque Amorim entrando aqui na rua Noêmia para poder sair lá do outro lado e aqui é o calçadão essa esquina aqui pessoal tem essa casa aqui ó que parece casa abandonada aqui segundo comentário é de um funcionário da casa da moeda mas isso é especulação não tenho certeza mas essa área aqui ela praticamente sai lá do outro lado na rua Guarujá se eu não me engano só tem uma avenida abandonada do outro lado mas que essa área aqui que essa área dava uma uma mega praça pro lote 15 é especulação minha tá? mas que dava uma mega praça pro lote 15 é pessoal? terminar o calçadão e já emendar com uma praça olha o tamanho dessa área essa área gigante vocês já saem lá na outra área ia ficar top divino aí vamos ver né? sonhar não custa nada né? então o vídeo só foi para poder atualizar vocês do andamento da obra aqui do lote 15 do calçadão do lote 15 show de bola? tudo junto galera isso aí tá andando o nosso calçadão trago mais notícias para vocês valeu tá andando